Opa, tudo bem? Está estudando para a EA e sofrendo com a matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo nós vamos fazer o gabarito da prova da EA de Matemática 2020.2, a última prova, parte 2. Saiu o edital e agora é hora de intensificar que a prova está aí. Então vem com a gente que você vai aprender. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai ver conteúdos como esse. E agora, bora lá aprender e desenvolver as questões. Vamos lá. Primeiro, a questão de log, muito legal. Se A é igual a isso aqui e B é igual a isso aqui, aí ele quer A mais B. Ou seja, A mais B, meu povo, vai ser o quê? Vem comigo. Log de raiz de 3 mais 1 na base 4 mais, quem é o B? Log de raiz de 3 menos 1, também na base 4. E aí, galera, você tem que estar na mente para a prova com a teoria. Isso mesmo. Que teoria, Renato, é essa? A teoria que é a propriedade. Propriedade aqui do produto, lembra? Log de A vezes B é o quê? Log de A mais log de B, desde que estejam na mesma base. Log de A vezes B é log de A mais log de B. Mas tem que estar na mesma base. Ou seja, a soma de dois logaritmos que estão na mesma base, eu posso reduzir. Aqui, os dois estão na mesma base. Estão ou não estão? E eu tenho a soma. Isso daqui, galera, é igual a log na base 4 desse cara aqui de dentro, vezes esse. Não é isso? Estou fazendo o caminho contrário. Então, vai ficar a raiz de 3 mais 1 vezes a raiz de 3 menos 1. Tudo bem? E aí, isso é um produto da soma pela diferença. E produto da soma pela diferença, o resultado sempre é o primeiro ao quadrado, ou seja, a raiz de 3 ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Aqui vai embora, pluf, pluf, né? Passo o facão. Por quê? Potência ali, o índice é o mesmo. Então, eu fico com isso daqui, ó. Deixa eu trazer para cá. Eu fico com isso aqui, ó. Log na base 4 de 3 menos 1. E 3 menos 1 dá 2. Então, é log de 2 na base 4. Show de bola? Log de 2 na base 4. Aí, eu tenho que resolver. Log de 2 na base 4, isso é igual a x. E para resolver, o que a gente faz? Eleva e iguala. Vai ficar 4 elevado a x igual a 2. Não é isso? Tem que ficar na mesma base. Então, o 2 não dá para fatorar, eu vou fatorar o 4. Fica 2 ao quadrado, elevado a x igual a 2. Multiplica. Fica 2 elevado a 2x igual a 2. Bases iguais, expoentes iguais. Então, fica 2x igual a 1. Não cortou, né? Porque aqui é 1, né? Logo, x vale 1,5. Está aí. x vale quanto? 1,5. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí o V da vitória. Show? Questãozinha. Manjada de log que a gente não pode errar. Essa é a parte 2. Vamos lá. Agora, vamos falar um pouco de trigonometria. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar o ciclo aqui bem claro para a gente, nos quadrantes. Esse cara está deitado, então ele está com sono. E esse cara está em pé, então ele está sem sono. Cosseno e seno. Aqui é o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. Tudo bem? Sabendo disso, ele fala para a gente que seno de 10π sobre 7 é igual a x. Aí ele quer saber quanto é seno de 3π sobre 7 e seno de 4π sobre 7. Galera, redução ao quadrante. Esse daqui, ele está no primeiro quadrante. Por que eu sei? Se você está na dúvida, pega 180 dividido por 7, isso daí vai dar 21, multiplica por 3, 22 mais ou menos, multiplica por 3, tu vai ver que ele está no primeiro quadrante. Ele está no primeiro quadrante. Então, ele é a referência. Como todo mundo é π sobre 7, eles são arcos congos. Os arcos simétricos, tudo mais, que chamam arcos congos. Ele está no primeiro quadrante. Eu vou ver como eu faço para levar ele para o segundo quadrante. Sempre que eu for levar para o segundo quadrante, eu tenho que fazer π menos o ângulo. Então, é π menos 3π sobre 7. Sempre para levar para o segundo quadrante, é π menos o ângulo. Multiplica e subtraia aqui. 7 vezes π, 7π, menos 3π sobre 7. Ou seja, 4π sobre 7. Opa! Esse daqui está no segundo quadrante. Show de bola? Agora eu vou achar o côngru dele no terceiro quadrante. Provavelmente vai ser o 10π sobre 7. Como é que eu faço para vir daqui para cá? Para ir do primeiro para o terceiro, eu faço π mais o ângulo. É π mais o ângulo. O ângulo não é 3π sobre 7? Então, é π mais 3π sobre 7. Multiplica e soma. 7π mais 3π sobre 7. Ou seja, 10π sobre 7. Então, esse cara está no terceiro quadrante. O que isso quer dizer para a gente? Não quer dizer muita coisa. Por isso que eu montei. No primeiro e no segundo quadrante, o seno que está aqui de azul, ele é positivo. Então, seno de 3π sobre 7 e seno de 4π sobre 7 tem exatamente o mesmo valor. Se um é 2, o outro também é 2. Não muda o sinal. Agora, no terceiro quadrante, que eu vou botar aqui, o seno é negativo. Ou seja, esses valores são simétricos. Então, se seno de 10π sobre 7 é x, o seno dos outros dois vai ser trocar o sinal. Menos x e menos x. Qual é o gabarito letra? D de dado. Show? Vai fazendo. Vem aqui se cortou ou não cortou. Vai fazendo a redução que você chegará lá. Show de bola? Maldade. É isso. É para ganhar tempo. Vamos lá. O ponto A1 é o centro da circunferência 1, que tem raio medindo 6. Vou sublinhar aqui. O ponto A2 é o centro da circunferência 2, que tem raio medindo 2. Estou sublinhando. É o método de 50. O segmento AB é tangente à circunferência 1 e passa por O2. Se o A1 e o A2 é 10 cm, então AB vale. Ele quer AB. Aí você vira e... Ai, meu Deus. Galera, liga aqui os pontos. Liga os pontos aqui. Antes de ficar desesperado, sargento. Liga os pontos. Cabeça de gelo. Nada pode acontecer. Vamos lá. Eita, ficou horrível. Vamos ligar aqui os pontos. Vem comigo. Ele quer o segmento AB. Ele quer esse segmento aqui. AB. Tá? E ele deu aqui, O A1, O2. Como aqui é tangente, formamos 90. Agora eu vou começar a minha brincadeira. Olha que legal. O raio vale 6. Então, aqui vale 6. Tudo bem até aí? E ele fala aqui, O A1, O2 vale 10. Então, aqui vale 10. Aqui, ó. Esse pedacinho vale 2. Só esse pedacinho aqui que eu vou botar de roxo aqui, ó. Só esse pedacinho aqui, ó. Vale 2. Por que só esse pedacinho vale 2? Porque é o raio dali. Então, eu preciso achar esse pedaço aqui que assim eu chego no AB, né? E pra achar esse pedaço, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Triângulo retângulo. Tá vendo? Triângulo retângulo aqui. Botei de amarelo. Triângulo retângulo. E sempre que você tiver um triângulo retângulo, o que você vai fazer? Antes de jogar Pitágoras, você vai usar os triângulos pitagóricos pra ver se eles estão ali. De preferência, o 3, 4, 5. Como ele já deu hipotenusa aqui, que é 10, então aqui vai ser. Você vai fazer o quê? Ele já deu hipotenusa aqui, o que é 10? O que você vai fazer? Cara, 5. Pra eu chegar no 10, eu tenho que multiplicar por 2. O outro cateto aqui é 6. Pra eu chegar no 6, eu tenho que multiplicar por 2. Ou seja, ele pegou esse triângulo 3, 4 e 5 e multiplicou os seus lados por 2. Então, esse pedaço aqui vai ser o cateto que tá faltando, que é 4, vezes 2, que dá quanto? 8. Acabou, nem sujou a prova. Só pra ter o desenho. Logo, o segmento AB vai valer 8 mais 2, que é a 10 morreu. Qual gabarito letra? B de bola. Entendeu? Joga o triângulo pitagórico que você não erra. Do 5 pro 10, multiplicou por 2. Do 3 pro 6, multiplicou por 2. Ou seja, ele pegou, e o que eu garanto quando é multiplicado pelo mesmo número? Que ele pegou esse triângulo e multiplicou todos os seus lados por 2. É isso. Beleza? E se você seguir isso que eu tô te ensinando, vai acontecer com você igual aconteceu com a Natália. Olha só. Nunca gostei de matemática na escola e quando decidi estudar para concursos, tentei evitar provas que tinham questões dessa matéria. Logo, percebi que seria impossível isso. Impossível. Em janeiro de 2019, prestei uma prova e de 10 questões de matemática errei 7. 3, acertei praticamente no chute. Então, nesse mesmo ano de 2019, conheci o matemática para passar. Fiz minha assinatura e em janeiro de 2020, prestei uma prova e de 10 questões, acertei 9. Olha aí. Em menos de um ano. Em menos de um ano? Não. Em um ano. Em um ano. Em um ano, ela saiu de 3 chutes para 9 questões, ficando em décimo lugar nesse concurso. Minha aprovação não veio ainda, mas é só uma questão de tempo. A matemática não é mais obstáculo. Farei uma nova assinatura e com certeza na próxima vou gabaritar matemática. Agradeço aos professores Marcos e Renato por transmitirem tão bem seus conhecimentos. E bora arrumar uma aprovação. Natália, nós que agradecemos. E é uma coisa que eu sempre falo, cara. Faz a tua parte a 50% e 50%. Nós, do lado de cá, estamos fazendo a nossa parte diariamente. O nosso melhor. Se você fizer o seu melhor também, a coisa vai acontecer. E anota aí, cara. Para você melhorar em matemática, você que tem muita dificuldade. Primeiro passo. Estar inscrito no nosso canal e ativar as notificações para ver todos os vídeos e assistir a playlist Matemática Básica para Passar. Aqui você evolui 13 anos em 18 aulas. Porque 13 anos da tua vida, mais ou menos, tu estudou matemática. Em 18 aulas, a gente vai recordar a base. É o que tu precisa. Segundo. Assiste todas as aulas aqui. Terceiro. Vire estudar com o método MPP na íntegra. Porque você estudando com o método MPP na íntegra, tu vai ganhar organização. Com certeza, nesse momento, você está catando vários vídeos para estudar aqui e não está organizado e não sabe nem para onde começar. Lá está tudo lá organizado. Você vai ganhar clareza. Você vai ter clareza do que deve ser feito para chegar no resultado. É só seguir. E vai ganhar tempo. Porque o método MPP otimiza o teu tempo te dando aquilo que você precisa para alcançar o teu objetivo. E isso não tem preço. Tá? Então, segue esses três passos e faz o teu melhor que o nosso melhor nós estamos fazendo aqui que o próximo depoimento igual o da Natália será o seu. Show? Bora lá. Ó. se 1 sobre x é o oitavo elemento da PG então o valor de x é aí você ai meu Deus olha só para de ser tarado por fórmula. Ele pediu o oitavo elemento. Cara, já tem 3. Como é que você vai fazer essa questão? Não vai se estressar. 4, 5, 6, 7, 8. se é uma PG o que aconteceu aqui? Dividiu por 3 dividiu por 3, né? Está sempre dividindo por 3. Então, quando eu dividir por 3 aqui aqui vai virar 1 terço. Já aqui tu vai pegar 1 terço vai dividir por 3. Repete a primeira multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar 1 nono. Repara, agora ele está multiplicando os denominadores por 3. Aqui vai ser 1,27. Se eu fizer o mesmo processo vai dar, só estou te dando armas para ir mais rápido. Aqui vai ser 1,81. 27 vezes 3. E aqui finalmente 81 vezes 3 1,243. Então qual é o valor de x? 243. Letra C. Marco V da vitória. Para de ser tarado por fórmulas. Pensa, PG não está sempre multiplicando ou dividindo a mesma coisa. Então tu vai dividindo. Porque dividir por 3 é a mesma coisa de multiplicar por 1 terço. Então tu está sempre multiplicando por 1 terço. No caso ali o último 3 tu fez não se estressou ao tempo. Tem 3 minutos para fazer a prova então o tempo é isso que o método faz. Vamos lá para a próxima. No triângulo ABC na figura x é a medida de um ângulo interno. Z e W são medidas de ângulos externos. Então Z e W ângulos externos. Se Z mais W é 220 e Z menos 20 é igual a W Z menos Z menos 20 é igual a W Z menos 20 é igual a W. Então X é galera pensam comigo. Primeira coisa a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360. Se eu puxar aqui que eu vou botar A é o ângulo externo desse ângulo interno aqui correto? Só que Z mais W vale 220. Cara quando eu somar o Z com o W com o A tem que dar 360. Mas só o Z e o W já estão dando 220. Então obrigatoriamente quanto sobra para esse cara aqui? Vai sobrar o A vai ser 360 menos 220. Ou seja o A vai ser 140 graus. Então aqui vale 140 graus. Show? AX é o que? Galera suplementa o quanto falta para 180. Cara se eu somar esses dois tem que dar 180. Se eu somar esses dois aqui tem que dar 180. então o X é o suplemento de 140. É o quanto falta para 180. Está aí o gabarito letra C. Ah o Z menos 20 igual a W. Tu pode jogar ali tu vai achar os valores de Z e W só que é muito mais rápido você saber a soma dos ângulos externos. Porque tu vai chegar ali tu vai ver que Z menos W é 20 vai achar o valor de Z e W através de um sistema e tal mas sabendo a soma dos ângulos externos tu sai muito mais rápido e ganha tempo. 3 minutos 3 minutos né então vamos lá próximo há um conjunto de 5 valores numéricos cuja média aritmética é 10 então a média é 10 se for adicionado 5 ao primeiro desses valores e mantido os demais a nova média ele quer a nova média ai meu Deus como é que eu vou fazer isso vamos lá vou botar média antiga e média nova tá na média antiga o que que aconteceu galera eu peguei 5 números somei dividi por 5 deu 40 então a soma dos 5 números divididos por 5 dá 40 concorda? eu não sei quais são os números então se eu somar esses 5 números dividir por 5 dá 40 esse tipo de questão faça isso 5 tá dividindo vai pra lá multiplicando acha a soma dos 5 então a soma desses 5 números é 5 vezes 40 que dá 200 essa é a soma desses 5 números agora que eu tenho a média antiga eu consigo encontrar a média nova né a nova média tranquilamente consegue Renato? consigo olha pra cá média nova a média nova vai ser a soma de todos esses 5 caras mais 5 por quê? eu vou pegar um cara desses e vou somar 5 ou seja aquele valor que ele tinha antes vai continuar entrando nessa soma só que acrescentando 5 então a média nova vai ser a soma de todos os 5 antigos mais 5 dividido por 5 né porque vão continuar sendo 5 números correto? e aí vai continuar sendo a soma dos 5 antigos mais 5 porque acrescentou 5 quanto é que dá a soma dos 5 antigos? 200 mais 5 dividido por 5 ok? 200 mais 5 dá 205 dividido por 5 isso daí vai dar 41 tá aí qual é o meu gabarito letra? ah muito bom pegou aí? promete que não vai errar galera? assim eu espero hein pessoal então ó aqui estão minhas redes sociais troca o like de volta pra ter mais conteúdo tem a mentoria que a gente faz te dando dica de estudo segue lá aqui estão as redes sociais do Marcão e as redes sociais do Matemática pra Passar estão aqui embaixo segue e se você quer ir pro próximo nível estudar com o método MPP na íntegra aqui está o curso nosso curso da EA mais 4 bônus tem o link na descrição clica e vem estudar com a gente eu tenho certeza que esse curso vai ser um diferencial você vai ganhar tempo vai ter clareza e organização não vai precisar ficar catando coisas por aí tá bom? e a nossa mensagem quanto maior a dificuldade maior é o mérito de superá-la se está com dificuldade lembra disso quanto maior for a dificuldade maior é o mérito de superá-la então vamos superar juntos tá legal? tamo junto todo dia vídeo novo aqui no canal vem estudar com a gente no site que a coisa vai acontecer nós fazemos diariamente o nosso melhor é só você fazer o seu um grande beijo até semana que vem com mais uma aula pra EA vamos pra parte 3 hein? valeu! tchau tchau